Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo feito, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa, beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desprezer, fazer o quê? Expectativa, beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desprezer, fazer o quê? Se ainda amo, se ainda quero você sem querer Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo feito, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa, beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desprezer, fazer o quê? Expectativa, beijar você Realidade, chorar e beber Expectativa, beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desprezer, fazer o quê? Expectativa, beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desprezer, fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quer você sem querer Pra, 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 pra Pra, pra, pra Pra, pra, pra Pra, 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 pra Obrigado.